Começamos pela terceira turma. O colegiado condenou a Infraero a pagar a um operador de serviços aeroportuários de São Paulo adicional de periculosidade sem considerar prazo prescricional. O trabalhador deve receber as diferenças de forma retroativa ao momento em que houve identificação de condições de trabalho perigosas. O operador de serviços aeroportuários atuava no abastecimento de aeronaves, uma atividade considerada de risco. Na reclamação trabalhista, ele alegou que não recebia o adicional de periculosidade de 30%. Segundo cláusula de acordo coletivo firmado entre a Infraero e o Sindicato Nacional dos Empregados e Empresas Administradoras de Aeroportos, o adicional é devido desde o momento em que o aeroportuário passa a ser exposto a agente periculoso. O trabalhador alegou que, em razão do acordo coletivo, a estatal renunciou à prescrição do prazo máximo de cinco anos para a requisição de direitos trabalhistas. Por isso, reivindicou o pagamento do adicional desde a contratação, em março de 2003, até dezembro de 2020. O Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, em São Paulo, manteve a decisão de primeiro grau que negou o pedido. Para o TRT, não seria possível inferir, a partir do acordo coletivo, que a Infraero renunciou ao prazo prescricional. O aeroportuário recorreu ao TST. Ao julgar o recurso, o ministro relator Alberto Balazeiro deu razão ao empregado. Segundo ele, em julgamentos anteriores, ao interpretar a mesma cláusula coletiva firmada pela Infraero, o TST entendeu que a norma implicou renúncia da empresa ao prazo prescricional. De acordo com o ministro, o adicional de periculosidade é devido desde o momento da constatação do trabalho em condições perigosas. O TST tem entendido que a cláusula reconhece o projeto de pagamento em toda extensão, desde o momento em que constataram o labor, e faz sentido. Como é que você poderia ter um período em que há o labor em periculosidade e não há pagamento? O ministro Maurício Godinho Delgado e o ministro José Roberto Pimenta enfatizaram que o teor da norma coletiva evidencia que a Infraero adotou uma conduta incompatível com a prescrição quinquenal. Para os ministros, a empresa reconheceu o direito ao adicional de periculosidade, assim como a retroatividade dos efeitos financeiros dessa parcela, sem apresentar qualquer ressalva. Não é ilegal a renúncia a prazo prescricional. O próprio Código Civil, o Código de Processo Civil, não proíbem a parte beneficiada pela prescrição extintiva a abrir mão dela e pagar tudo que seja considerado devido. É perfeitamente compatível com o ordenamento jurídico, com a ordem jurídica em vigor no Brasil, não há a menor dúvida. De maneira unânime, a terceira turma afastou a prescrição e determinou o pagamento do adicional de periculosidade desde o momento da constatação do trabalho em condições perigosas. Não cabe mais recurso.